Você achou que não ia mexer essa bunda de novo, né minha filha? Eu tô doidinha pra mexer minha bunda no paredão, tá cabrinho? Imagine quando essa música soltar lá na caixinha de sono, nos paredões, imagine aí! Tá rolando um desafio na frente do paredão Tá rolando um desafio na frente do paredão Tá rolando um desafio na frente do paredão Joga, joga o rabo, joga Joga o rabão, joga Joga esse rabo, joga Joga o rabão, joga O caralho do rabo, joga Joga o rabão Não para não filha, não para não Vai, 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 vai Joga, joga, joga esse rabo Joga Joga o rabo, joga O caralho do rabo, joga Joga o rabão, joga Joga esse rabo, joga Joga o rabão, joga Joga o rabo, joga Guarda, joga, joga o rabo, joga joga, joga 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 o rabo, joga joga o rabo joga não para não filha bota sua cura pra chum joga 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 o rabo joga esse rabo joga joga o rabo joga Um sol e 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 umを Ela mexe essa bunda pro lado e pro outro Sinta o dedo no volume papai Essa bunda pro lado e pro outro Me chama de Ela mexe essa bunda pro lado e pro outro Me chama de gostoso Isso vida, isso vida, isso Rola um desafio na frente do paredão Todo som é muito louco na frente do paredão Rolando um desafio na frente do paredão Rolando um desafio na frente do paredão Rolando um agonia Rolando um agonia na frente do paredão Vai bezinha, joga bebê Joga, joga, joga esse rabo, joga Joga, joga, joga esse rabo, joga Joga, 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 joga esse rabo, joga Vai bebe, vai bebe Vão for a mão Boa a agradece a quem bebe maior Vai beba Mostra Joga, joga, joga esse rabo, joga Chama a mão, só a vida de vocês e os raios